Esta noite é Mesmo que a verdade Seja uma sorte Vamos esta noite A verdade falar Como dois adultos Serrã, coromágua Como dois amigos Que vão conversar Eu serei apenas Um homem que ama Você é a mulher Que vai me deixar Por que Aconteceu Não consigo entender Por que Este amor morreu Assim dentro de você Você que tanto amou Eu que tanto amei Os dois em um só coração Não consigo compreender Por favor, te peço Diga a verdade Nesta última noite Contra a verdade Que não me disseste Revolte pra mim Que te amo Querida Por que Por que Aconteceu Aconteceu Não consigo entender Por que Este amor morreu Este amor morreu Este amor morreu Assim dentro de você Você que tanto amou Eu que tanto amei Eu que tanto amei Os dois em um só coração Não consigo compreender Compreende 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 Compreende